Boa tarde a todos. Eu escrevi também, porque para mim é muito difícil falar e eu posso me perder um bocadinho. E é uma carta escrita a quatro mãos, eu e minha irmã Isabel. Bem, somos filhas de Raimundo Gonçalves de Figueiredo e Maria Regina Lobo Leite Figueiredo. Mortes pela ditadura nos anos de 1971 e 1972, em Recife e no Rio de Janeiro, respectivamente. Sempre é muito difícil lidar com a morte de nossos pais. É um assunto muito delicado para nós, que mexe com sentimentos muito profundos. Com o advento da Lei 9.140, foi proporcionado para a gente diretamente a possibilidade de termos em mão o atestado de óbito do nosso pai, que contém o absurdo de ser declarado desaparecido político. Podemos também, aos trancos e barrancos, descobrir um pouco mais a história particular de nossos pais. Detalhes lindos, como e aonde se conheceram, o que faziam. Contudo, coube a nós mesmas, sem o devido cuidado, cautela, prepararmos os dossiês dos nossos pais, comprovando que morreram sobre a tutela do Estado. Ali, nos deparamos pela primeira vez com detalhes e fotos chocantes dos corpos dos nossos pais. Foi cruel e extremamente doloroso perceber a dor pela qual passaram. Sentimos nós duas a consequência de remexer a morte deles. As duas adoeceram. Mas, enfim, a morte dos dois foi declarada como sendo a culpa da união. Queremos que a verdade sobre as circunstâncias da morte dos nossos pais sejam esclarecidas. Mas, mais do que conhecer os responsáveis pela morte dos nossos pais, queremos que, nesse processo desencadeado pela instalação da Comissão da Verdade, as imagens de nossos pais sejam respeitadas, senhores. Principalmente o do nosso pai. Nosso pai, ele foi apontado como um dos responsáveis por um ato no aeroporto de Guararapes, com o objetivo de atingir o general Costa e Silva, e que, não dando certo, causou a morte de duas pessoas. Não nos cabe e não podemos julgar tal ato, e muito menos nosso pai. Sentimos muito a morte dessas pessoas, e, de alguma forma, sabemos que estamos ligadas a elas. Ocorre, porém, que com o referido ato, esse referido ato foi uma ação planejada por um grupo de pessoas, que, com a exceção de um padre, aproveitaram que o nosso pai estava morto, e jogaram a responsabilidade toda sobre ele. Para isso, denegriram a imagem do nosso pai, algumas vezes, publicamente. Não se importaram com o fato desse homem ter dado a sua vida pelo ideal que acreditavam, e que, segundo relatos, tenha salvado a vida de vários de seus companheiros em diversas ocasiões. Em nenhum momento, os ditos camaradas tiveram um mínimo de compaixão com a frágil lembrança que nós duas possuímos de nosso pai. Quando ele faleceu, eu tinha dois para três anos e minha irmã três para quatro. Falamos isso porque dói. Dói por demais perder duas vezes a mesma pessoa. Ou mais, termos a sensação de abandono e desamparo por mais de uma vez. Por isso, falar sobre a morte, a circunstância, ter de encarar mais uma vez a violência com todos os requintes de crueldade, é um esforço enorme que nos coloca expostos a mais crueldade. Foi muito difícil ver essas pessoas se aproveitando tanto da morte do nosso pai como da nossa fragilidade. Da mesma forma que concordamos que a impunidade dos envolvidos com os crimes da ditadura tem repercussões nos dias de hoje em várias esferas da sociedade, acreditamos que a covardia com que o nosso pai e nós mesmos fomos tratadas pelos ditos companheiros de nossos pais, tem reflexo até hoje na cultura da nossa esquerda. Vimos com bons olhos a instauração da Comissão da Verdade, principalmente no governo da presidente Dilma, que sentiu na pele o sofrimento daquela época. Faz muito bem ver alguns estudantes que aqui estão presentes hoje protestarem com autêntica emoção, como também é bom ver a deputada Erundina, no auge dos seus 80 anos, tão verdadeiramente empenhada em garantir a justiça às mortes ocorridas na época do regime militar. Faz bem, sim, principalmente em um país com uma cultura como a nossa. É muito ruim perceber o deixa disso, sem ao menos as pessoas se colocarem em nossos lugares e pensarem o que sentiam, o que sentiram com a impunidade e com o descaso, se fossem os seus familiares. Porém, além da morte de nossos pais de forma tão violenta, quando éramos muito pequenas e de toda a falta que eles nos fizeram, tivemos que nos deparar com a atitude desses senhores. No entanto, toda essa vivência foi o que nos impeliu muito fortemente, cada uma, à sua maneira, a buscar uma superação, um conforto. Muito embora isso seja um trabalho para todas as nossas vidas. Atualmente, eu advogo em direitos humanos para vítimas de violência lá no GDF, um programa do Estado. O Estado oferece esse apoio. Gostaríamos que nesse processo em curso houvesse um pouco de profundidade e transcendência que estamos buscando na elaboração da morte de nossos pais. Não se trata de não buscar justiça, mas de ver além disso. Só assim acreditamos que o processo possa contribuir de fato para as vítimas, estejam elas mortas ou vivas. Temos a consciência de que nossas histórias de vida e morte, transcorridos 41 anos, não mais podem ficar ocultas e impunhas, pois hoje são a história do Brasil. Mais do que um resgate particular, essas apurações das comissões locais da verdade são uma grande oportunidade de resgate histórico do povo brasileiro para que, de fato, nunca mais aconteça. Temos posições diferentes, eu e minha irmã, quanto à necessidade de responsabilização pela morte de nossos pais. Mas ambas necessitamos de que, nesse processo em curso, trate a história de nossos pais de uma forma muito cuidadosa. Não gostaríamos, por exemplo, de ver fotos de nossos pais mortos e espalhados pela internet. Nossas lembranças, senhores, são, por demais, tênues e preciosas. Ter a lembrança da água entrando em nossa casa por causa de uma cheia do rio Capibaribe, nós em cima de uma cama do casal, de nossos pais, e só conseguir recordar de uma grande alegria andar na casa só de barco. Depois, no cangote de nosso pai, correndo da cheia, e sentir-se segura, senhores, muito segura. Reconhecer, em breves momentos, o cheiro da mulher mais linda desse mundo. Reconhecer em alguém algo que lembra a nossa mãe. viu, Lília? Viu, Maria Amélia? As recordações tristes, elas existem, são muitas, mas essas são as que preservamos com o maior cuidado. Gostaríamos muito de ter os restos mortais de nosso pai, muito em consideração à mãe dele, que era muito católica, já falecida, que um ano antes da morte do nosso pai, perdeu sua outra filha, afogada. Nossa avó fez uma promessa de não mais sair de casa, caso o corpo da sua filha não fosse achado. O corpo da nossa tia foi encontrado, mas um ano depois, seu único outro filho morreu, e ela nunca pôde enterrá-lo. Nossa mãe, nós conseguimos enterrá-la. Enfim, gostaríamos que o processo em curso, mais que mexer nessas feridas tão grandes, aplique os remédios e os cuidados necessários para que elas possam, de fato, cicatrizar. Aqui, hoje, estamos analisando essa chacina de Quintino, portanto, eu vou falar o que nós descobrimos ao nos debruçar sobre os documentos de arquivos dos DOPs de Recife e do Rio de Janeiro, e dos depoimentos dos familiares que foram reconhecer o corpo da minha mãe. Sei que meu tio Maurício, na véspera da Semana Santa, de 1972, dia 29 de março, deixou minha mãe no centro da cidade, que ela encontrou-se com Antônio Marcos, em um cinema, que souberam que haveria um estouro em um aparelho de Quintino, e para lá arrumaram com a finalidade de apagar possíveis provas, que lá chegando, se encontraram com Lígia e com Ciro, o James, chegando lá, foram surpreendidos por policiais invadindo a casa, que Lígia foi a primeira a ser alvejada, que James, conhecido pelo codinome Jairo, é o Ciro, não sei, conseguiu pular o muro, que Antônio Marcos havia pulado também, que minha mãe, Maria Regina, quando estava pulando este muro, foi alvejada na perna, que ela caiu para o lado de dentro da casa, que Antônio Marcos voltou para tentar salvá-la, que neste momento, Marcos foi atingido por um disparo de arma de fogo, que mamãe gritou para James, que alguém teria que comunicar o ocorrido aos familiares e companheiros de luta, por isso ele teria que ir fugir rapidamente, que minha mãe foi levada com vida para a sede do Icote, que minha mãe chegou a ser internada em um hospital do exército, que minha mãe estava, que minha família estava em viagem nesta semana, retornando após quatro dias do ocorrido, era feriado de Semana Santa, que Lurdinha e Lília entraram em contato com a nossa família e nos comunicaram, que minha mãe comunicou, a minha tia o episódio de Quintino, no dia 3 de abril, que a família saiu em busca de minha mãe, que no dia 5 de abril minha tia recebeu um telefonema de um conhecido da aeronáutica dizendo que minha mãe seria declarada morta naquele dia, pois já não aguentaria a tortura. Que nesse dia saiu no Jornal Nacional a foto de minha mãe morta e na reportagem dizia que morreu em confronto com a polícia no dia 29 de março. Que meus tios foram reconhecer o corpo de minha mãe, Maria Alice Engenheira, Maurício Médico, Maria Augusta Médica e Maria Olália Veterinária, que não puderam sequer tocar no corpo da minha mãe, nem para trocar sua roupa. Que observaram os meus tios médicos que ela estava toda metralhada, mas que havia manchas roxas de hematoma por todo o corpo. Que a perna esquerda abaixo do joelho estava inchada, apresentando uma ferida com infecção. Após, senhores, é isso que eu sei desse fato de Quintino. Após 41 anos, nos debruçamos aqui hoje sobre esse fato, né, sobre esse crime bárbaro. apesar do Brasil já ter sido condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, pelo caso Araguaia, e de nós termos tratados de acordo internacional de direitos humanos que, né, tortura, é crime, lesa a humanidade, portanto, é imprescritível, atualmente, o STF ignora a Corte Internacional e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos ao dizer, ao declarar que a anistia seria para todos. Bom, diz um, eu sempre gosto de falar de um autor que eu cito, às vezes, nos tribunais de júri que eu sou assistente de acusação, um psiquiatra escrito do chamado Isaintiba, um livro que se chama Quem Ama Educa, ele diz, quando o filho não respeita os pais e esses nada fazem, ele se sente autorizado a desrespeitá-los e isso dá poder ao filho, desencadeando a inversão de valores. Esta inversão de valores, senhores, é que assusta todo mundo. A impunidade reina em nosso país. é um reflexo de uma transição tosca da ditadura para a democracia. Não se pode deixar a poeira escondida debaixo dos tapetes. Pessoalmente, tenho a certeza, pelas leis vigentes no nosso país, que as pessoas que cometeram as torturas que levou a minha mãe a óbito não serão postas em prisão alguma. Mas eu e toda a sociedade temos o direito de sabermos quem foi. E, ao meu ver, o Estado tem, sim, a obrigação de julgá-los. O Estado tem que demonstrar a esses cidadãos que não sabem respeitar as normas de convivência em uma sociedade democrática, que, inclusive, não respeitam os direitos humanos, que o crime não compensa. Só desta forma poderemos limpar a sujeira deixada impunemente escondida em nossa linda casa, que é o Brasil. Eu gostaria, agora, de falar uma poesia que a Lília escreveu para minha mãe, eram amigas muito íntimas, ela escreveu em 75. Morte e vida, Regina, que é de tua morte que num belo dia ocorreu e numa beirada da luta da tua vida escorreu. Num belo dia, sentadas na ponte, as pernas balançantes e o coração pensante, nunca a mesma água do rio correu sobre nossos pés. Num belo dia andante, sob os trilhos de trem de ferro, contávamos os dormentes, e eram todos, todos diferentes. Que é da tua morte repetida, mas nunca igualada, que paira sobre nossas cabeças numa beirada da luta. Mil mortes tivesses, nunca seriam iguais. A tua vida e a tua morte retornam sempre e sangram novamente. Obrigada, senhores. ila direores e sangram e sangram e sangram